Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje falando de um assunto super importante para nós, consultores de alimentos. Afinal, é a base do nosso trabalho como consultores. Que são as boas práticas. Olá, Jana, Vanessa, Wesley, Danieli. Tudo bem com vocês? Rosane, Regininha. Uma ótima semana para vocês, gente. Muito bom poder estar com vocês, poder falar de consultoria, dividir conhecimentos, somar conhecimentos, porque eu também aprendo muito com vocês. Débora, Samela, Dani, Larissa. Um bom almoço aí para vocês. Hoje eu quero falar o que a RDC 216 diz sobre as boas práticas. Primeiro a gente tem que saber o que é a RDC 216, né? Regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Vocês sabem que aqui no consultório de alimentos eu foco em serviços de alimentação. O consultor de alimentos, de uma forma geral, pode atuar em indústrias, pode atuar em serviços de alimentação, em eventos, escolas, né? Então, a gente tem um leque, assim, de possibilidades, que inclusive, se vocês quiserem, eu posso falar em alguns dos nossos meio-dias aqui sobre isso, tá? Mas o foco do meu trabalho como consultora são os serviços de alimentação, por isso que eu falo mais sobre eles, tá? Mas a gente também pode falar sobre indústria aqui, sobre escolas, sobre outros setores. Mas o meu grande foco são os serviços de alimentação mesmo. Por que eu escolhi o serviço de alimentação? Porque nos dão mais oportunidades. A forma de fechamento de contrato é mais simples, o acesso a quem responde ao local é direto, e tem muito mais serviços de alimentação do que escolas e do que indústrias até em uma cidade. Então, você tem mais oportunidade de atuação. Então, até quando a gente vai decidir o ramo que a gente vai focar, a gente precisa ser estratégico também, né? Qual área vai me dar mais possibilidade de crescimento? E aí você escolhe a área que você quer focar, tá? Falando de serviço de alimentação, todo restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, enfim, precisa seguir regras para manipular os alimentos. E a legislação que existe, né? Falando aqui em nível federal, até porque nós temos consultores aqui no nosso Instagram de todas as regiões do Brasil. Então, seria injusto focar em uma legislação estadual, municipal. Mas, pensando em nível Brasil, a RDC 216 é a legislação que a gente tem que seguir quando a gente pensa em serviços de alimentação. Em boas práticas para serviços de alimentação. Essa legislação, ela traz todas as exigências para o funcionamento de um estabelecimento. Então, o que seria o ideal? O que seria, assim, o mundo perfeito para os estabelecimentos? Seria que todo dono, todo gerente de restaurante, conhecesse essa legislação e aplicasse o que ela diz nas suas rotinas, na sua estrutura, nos seus processos, com a sua equipe. Mas a grande maioria dos estabelecimentos não conhecem essas legislações. E aí o que acontece? Uma fiscalização passa, eles acabam sendo autuados por várias não conformidades e aí eles precisam do consultor para ajudar a implementar tudo isso. Então, nosso papel é conhecer as boas práticas com profundidade, conhecer essa legislação com profundidade para poder ajudar os estabelecimentos a atenderem o que a fiscalização sanitária exige. Então, minha primeira dica aqui para você nesse nosso meio-dia é estude a RDC 216, tá? Coloca como tarefa aí para você, vai lá no Google, baixa essa legislação, estude ela com profundidade. Ela vai ser a base aí de todo o seu trabalho em restaurantes, lanchonetes, padarias, enfim. Onde você for atuar como consultor, você vai seguir essa legislação e ela vai... O estabelecimento, como consequência, vai atender o que a fiscalização exige em relação aos cuidados com os alimentos, a manipulação higiênica dos alimentos, a higiene pessoal da equipe, enfim. Todas as regrinhas que a gente tem que seguir, tá? O que essa legislação diz sobre as boas práticas? Primeiro, é um regulamento técnico, né? Que dispõe, então, tudo o que a gente tem que adequar no local, na sua estrutura, nos seus processos, para que a gente atenda as boas práticas. E o que são boas práticas? São procedimentos que devem ser adotados para que seja possível garantir um controle higiênico sanitário dos alimentos. Ou seja, que a gente consiga, dentro da rotina do estabelecimento, minimizar riscos de contaminação dos alimentos e, consequentemente, oferecer para um cliente um alimento seguro, né? onde os consumidores vão consumir e não vão ter nada que possa prejudicar a sua saúde, o seu bem-estar, a sua integridade física, enfim. Então, a RDC-2016, ela diz que as boas práticas são esses procedimentos que são adotados, né? Para que a gente possa garantir esse controle higiênico sanitário dos alimentos. Então, quais são esses procedimentos? Tudo o que a legislação diz, desde a estrutura do estabelecimento, desde a sua higienização, então a higienização de todo o local, setores, equipamentos, utensílios, a questão de coleta de amostras, não, manejo de resíduos, abastecimento de água, controle de pragas, mas, eu falei coleta de amostras, mas a RDC-2016 não fala de coleta de amostras, tá, gente? São as realizações estaduais e municipais que vão falar sobre isso. Mas ela fala, então, sobre abastecimento de água, controle de pragas, manejo de resíduos, preparação dos alimentos, o recebimento, armazenamento, a preparação, o transporte do alimento, fala sobre os cuidados com os manipuladores, a sua higiene pessoal, sua capacitação, sua saúde, fala sobre as documentações que esse estabelecimento deve ter, né? as responsabilidades do dono ou de alguém designado por ele. Então, é uma legislação que fala tudo o que abrange o funcionamento de um estabelecimento e tudo o que deve ser adequado, então, nesse local, tá? A RDC-2016 é uma legislação federal, então, é uma legislação mais aberta, tá? Mais generalista. As legislações estaduais e municipais, quando houver, elas são um pouco mais exigentes, elas são mais complexas, mais longas até, e trazem mais exigências. Elas complementam a 216, mas elas têm exigências específicas da região, tá? Que a vigilância sanitária local entendeu que é preciso cobrar do estabelecimento. É importante a gente entender isso, tá, gente? Porque apesar de a gente ter uma legislação federal, pode ser que na sua cidade e no seu estado existam leis complementares, leis relacionadas ao serviço de alimentação também, que vão trazer, né, essas exigências e que você precisa seguir também, porque é o que se aplica aí na sua cidade, tá? Então, é importante conhecer. As boas práticas, gente, elas, além de ajudar, né, a garantir esse controle higiênico-sanitário dos alimentos, ela é uma, é um sistema, ela é uma ferramenta de controle de qualidade muito eficiente. Com ela, a gente consegue controlar todas as etapas do processo, desde compras, né, então, compras, recebimento, armazenamento, preparação, distribuição e transporte, né, então a gente consegue controlar todas essas etapas sabendo o que fazer em cada uma delas. Então, mais do que atender a vigilância sanitária, que é uma consequência de eu implantar as boas práticas, pro dia a dia, pro funcionamento do estabelecimento de uma forma geral, é uma excelente ferramenta de qualidade, né? Mesmo que elas não fossem obrigatórias, vamos supor que a vigilância não exigisse isso. Se o estabelecimento implementasse as boas práticas, ele teria um funcionamento muito melhor. Então, assim, não é só implementar as boas práticas pra poder cumprir com uma lei, mas ela tem muitos benefícios ali no dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, de POPs, a gente tem padronizações de processos pra reduzir falhas, enfim. A gente tem controles que são implementados pra que a gente possa realmente acompanhar a rotina, no funcionamento desse local e a gente consiga realmente minimizar esses riscos de contaminação. A gente consegue manter um padrão de estrutura, melhorar o layout, a rotina ali na cozinha, né? Melhorar a conservação dos alimentos e, consequentemente, a qualidade deles ser mantida, né? Fazer um recebimento adequado, um armazenamento adequado, porque a gente consegue evitar perdas, prejuízos durante essas etapas. Então, assim, as boas práticas, elas são importantíssimas, assim, do meu ponto de vista, para que um funcionamento, para que o estabelecimento funcione adequadamente e tenha bons resultados, né? Não é só lucro, não é só vender, não é só atender clientes, né? Tudo aquilo que está por trás, né, do salão, aquilo que o cliente nem vê, as boas práticas organiza, as boas práticas padroniza. Então, a gente consegue ter um funcionamento mais eficiente do local, sabe? A gente consegue ter padrão, a gente consegue ter qualidade, a gente consegue ter segurança. Então, é uma ferramenta muito interessante de se ter no estabelecimento. Inclusive, quando você for oferecer para o seu cliente, você nem precisa oferecer as boas práticas, como se fosse algo que a vigilância vai cobrar dele, porque nem sempre é isso que toca o coração do seu cliente para contratar uma consultoria. Você pode focar em todos os benefícios que as boas práticas oferecem no seu funcionamento, na estrutura de todo o local, na rotina da equipe, né? Você é uma equipe mais treinada, uma equipe mais produtiva, uma equipe consciente, responsável, né, em relação às suas atividades. Então, as boas práticas, ela traz tudo isso. É uma melhoria completa para o local e que faz muita diferença, não só para quem está ali dentro e usufruindo, né, e vivendo as boas práticas, mas o cliente percebe isso também, né? Percebe na higiene do local, na organização do local, no próprio atendimento, na forma como o prato é servido, né? Quando um cliente, ele pode entrar na cozinha, porque se tem clientes que avistar a cozinha, ele vai perceber a diferença do local que tem boas práticas para um local que não tem, né? Porque a cozinha é mais organizada, é mais limpa, a equipe tem essa consciência. Claro que para isso, gente, requer os pops implementados, os controles implementados, a equipe ser treinada, gerentes e donos cobrando que as boas práticas sejam seguidas no dia a dia, esse é todo um processo de implantação das boas práticas, né? Que a gente pode falar num outro momento, mas quem é aluno da imersão online sabe como que a gente faz isso, né? Em todo um passo a passo para a implantação das boas práticas. Mas, no geral, né, só citando ela aqui para vocês, a gente sabe de todos os benefícios, as vantagens de ter as boas práticas aqui, né? Então, a gente precisa conhecer a IDC 216, a gente precisa entender o que ela diz para que a gente consiga aplicar tudo isso na rotina do estabelecimento do cliente. Não dá para querer implantar boas práticas, gente, sem conhecer a legislação. É impossível, porque aí você não tem parâmetro, né? Quando você pergunta para o dono, né, no que ele se baseia para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos do estabelecimento dele. Se ele não sabe te falar isso, é porque ele realmente não conhece de boas práticas, ele não sabe como manter esses processos realmente tão alinhados com aquilo que a vigilância vai cobrar. É comum, né, que o dono, o gerente, quem está ali na liderança, aplique no estabelecimento aquilo que acha que é certo, né? Então, aquilo que aprendeu em casa, que faz em casa, mas nem sempre isso é o correto para uma manipulação de alimentos em grande escala, para atender pessoas. Então, a gente tem que corrigir os pontos que precisam ser adequados. Certo? Tchau, tchau.